Esparguete Salteado Olá, eu sou a Neuza, bem-vindos ao SaborIntenso. Hoje vou fazer esparguete salteado com legumes e bacon. Se quiserem, podem fazer esta receita com outra massa a gosto. Para fazer esta receita vou usar os seguintes ingredientes. 150g de esparguete 125g de bacon fatiado cortado em tiras 150g da parte branca de um alho francês cortado em rodelas finas 70g de espargos verdes cortados em pedaços 150g de cogumelos Porto Belo laminados 1 quarto de pimento vermelho cortado em cubinhos 2 ovos 3 colheres de sopa de azeite 1 colher de sopa de manteiga Sal e pimenta preta Folhas de orégãos secas Numa panela com bastante água a ferver, coloque 1.5 colher de sopa de azeite Sal e o esparguete Mexa com um garfo até que o esparguete amoleça e fique todo dentro da água. Deixe cozer durante 3 minutos. Passado o tempo, junte os espargos e deixe cozer mais 4 minutos. Passado o tempo, escorra tudo. Entretanto, num wok ou numa frigideira, leve ao lume o restante azeite, o alho francês, o bacon, os cogumelos e o pimento vermelho. Mexa. Tempere com sal e pimenta. Saltei tudo muito bem até que os legumes percam a água. Tchau. 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 Depois dos legumes bem cozinhados, adicione o esparguete com espargos. e tempere com folhas de orégãos. Saltei mais um pouco até que tudo fique bem quente. 1-2 milhas de irentes. 1-2 milhas de irentes. 1-3 milhas de irentes. E aí, mede a amanteiga. 1-3 milhão de irentes. Aeno de irentes. Entretanto, numa frigideira, coloque a manteiga a derreter. e quando estiver quente, coloque um ovo partido. Tempera o ovo com sal e pimenta e estrele-o de forma que a gema fique mal passada. Coloque o ovo estrelado e retire com a escumadeira e coloque por cima da massa já servida no prato. Se gostaram desta receita, não se esqueçam de deixar um like, subscrever o canal e partilhar com os amigos. Bom apetite!